Bom dia a todos, eu sou Adalberto Fazio, sou atualmente o diretor do Laboratório Nacional de Nao Tecnologia, mas aqui eu estou como o coordenador desse projeto, desse belo projeto que é a Escola de Ciência aqui no CNPEM, ILUN, Escola de Ciência. Bom, eu vou falar aqui para vocês, aqui vocês já conhecem, aqui é o campus do CNPEM e esse campus do CNPEM realmente é uma coisa ímpar no país, que é um local que tem vários laboratórios de pesquisas, então aqui são compostos por quatro grandes laboratórios nacionais, que é o Laboratório de Luz Síncrito, o de Biosciência, o Laboratório de Bio Renovables e o Laboratório de Nanotecnologia. Nesse campus aqui do CNPEM nós temos 125 engenheiros, 66 físicos, 55 biólogos, 42 químicos, 6 matemáticos e 11 farmacêuticos. Então, nós estamos, em olharmos esse perfil aí, nós vemos que é um campus extremamente interdisciplinar e que é o local ideal para abrigar jovens que gostem de ciência, jovens que gostem de olhar os temas interdisciplinares, jovens que gostem de ver os grandes temas e que é o local ideal para abrigar esses jovens. E a escola de ciência Ilum vem aqui se somar ao CNPEM. É um local ideal para abrigar esses jovens. E a escola de ciência Ilum vem aqui se somar ao CNPEM. É um curso de bacharelado em ciência. Então, o curso de bacharelado em ciência, como vocês sabem, é um curso reconhecido pelo MEC. Hoje, no Brasil, existem várias universidades com cursos de bacharelado em ciência. Certo? O nosso bacharelado é um pouco diferente dos demais. E eu vou tentar mostrar para vocês exatamente o que é, em pouco tempo, esse curso de bacharelado em ciência. E espero que vocês levem para a escola de vocês e ao conhecimento dos alunos essa escola de ciência que o CNPEM está abrigando. Essa escola de ciência, ela deverá iniciar-se em fevereiro, mais especificamente, 15 de fevereiro de 2022. Então, normalmente a pergunta que nos fazem é por que um bacharelado e não uma pós-graduação? Já que aqui é um instituto, embora é uma organização social, com um contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia, por que não um curso de pós-graduação? Já que os institutos do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele abriga várias pós-graduações. Aqui no CNPEM nós não temos pós-graduação. Aqui, nossos pesquisadores, muitos deles, a grande maioria, eles fazem parte de programas de pós-graduação, mas não aqui do CNPEM. Eles fazem parte de programas de pós-graduação da Unicamp, Unesp, USP, UFABC. E aqui nós pensamos em um curso de bacharelado, porque nós estamos com um olhar no jovem que está terminando o ensino médio e busca uma área interdisciplinar. Então, um jovem que gosta de ciência. E nós gostaríamos de pegar esse jovem desde o começo para dar essa formação. e nós acreditamos que depois de três anos ele está apto a fazer uma pesquisa de fronteira, entrar em cursos direto para um doutorado, ou abrir uma startup, ou partir para o empreendedorismo, mas isso vai depender do jovem. E todo esse conhecimento que nós, essa formação que queremos dar é para esses meninos que estão terminando o ensino médio e buscando uma universidade. A nossa estrutura, essa conexão nossa com o ILO, ela é ímpar, porque esses alunos vão ter acesso à pesquisa do CNPEM, entender como é que se conversa com uma empresa, como é que desenvolvemos um projeto, como é que fazemos nossas pesquisas. E é um ensino extremamente interdisciplinar, multi-interdisciplinar, porque também tem uma parte de humanidades, que eu vou mais para frente me referenciar. E nós vamos explorar projetos. Esses alunos vão na sala de aula de uma maneira ativa. Eles são protagonistas na sala de aulas. E eles já vão fazendo projetos e depois tem aqueles projetos maiores que é na parte do final do curso. Mas é um aprendizado baseado na mão na massa e a mente trabalhando. Essa frase do Popper, eu gosto muito, que é que nós somos estudantes de problemas, não de disciplinas É importante ter esse olhar, porque você tem que estar diante de um problema para ter o entendimento E isso é que é um foco da procura das soluções O projeto tem por objetivo implantar um centro integrado de ensino de ciência e inovação e suas aplicações A gente, como disse, fornecer uma formação interdisciplinar em ciência A partir de um modelo de ensino diferenciado, disruptivo, inovador, com metodologia de aprendizados de ensino ativo Eu vou falar um pouquinho mais para frente Esses são os pilares que nós entendemos Que é para esse jovem saber encarar as grandes questões que o futuro vai dar na frente deles Para aqueles que são físicos, ou é bastante conhecido O Richard Feynman, eu gosto dessas frases Porque ela traduz muito o que nós pensamos aqui O melhor ensino exige Uma situação em que o estudante discute ideias, pensa sobre as coisas e fala sobre as coisas É impossível aprender muito apenas sentado na sala de aula Ou mesmo resolvendo os problemas propostos Essa frase é importante a gente pensar Eu sei que vocês, docente também, têm uma visão nessa direção Mas as universidades brasileiras têm uma certa dificuldade Talvez pelo tamanho e de fazer algumas mudanças pedagógicas necessárias Que hoje se faz no mundo todo Hoje o sistema pedagógico americano mudou completamente nos últimos 15, 20 anos O europeu, a mesma coisa Desde o protocolo de Bolonha, já há mais de 20 anos São mudanças que têm que ser feitas E no nosso ensino superior, algumas são necessárias Esse curso do que nós estamos falando De bacharelado em ciência A escola ILUM Ela, na verdade, vai oferecer somente 40 vagas E não pode nem começar de uma forma muito grande Então são 40 vagas que nós teremos disponíveis aí Então o objetivo está colocado como o objetivo da motivação Enfrentar desafios da humanidade do século XXI São tantos os desafios, né? Mas, obviamente, a gente todo dia escutamos falar sobre meio ambiente A ciência de dados, os big data, inteligência artificial, machine learning Energia, tecnologia digital, biotecnologia, nanotecnologia Esses são temas que estão para o futuro, né? E nós queremos, nesses três anos, dar essa formação Para um aluno que venha a ser exposto a todos esses problemas E como encarar esses problemas Então, objetivo, motivação É capacitar para o estudo e pesquisa independente em equipe Incentivo ao empreendedorismo também Não é que a gente tenha uma parte de empreendedorismo Em que o aluno vai ter um conhecimento Sei lá, futuramente ele quer abrir uma empresa, etc Na verdade, o grande objetivo é a formação de cientistas É um aprendizado que eu vou comentar um pouquinho mais para frente Mas é um aprendizado profundo, convergente Convergente no sentido das disciplinas buscarem um foco É a introdução à pesquisa mais cedo Então, esses alunos vão entrar tanto no laboratório da própria escola da Ilum Como aqui no Cinepen Ele vai estar ligado a equipamentos de pesquisa Por exemplo, vamos lá Um microscópio de força atômica A gente tem lá Vamos ter quatro microscópios de força atômica lá na escola Microscópio de tunelamento E assim vai São vários equipamentos Espectroscopia Raman Isso ele tem na ilha E depois ele vai poder fazer interação com pesquisadores do Cinepen Desenvolvendo o projeto Ou acompanhando projetos dos nossos pesquisadores Dentro dos programas do Cinepen E ênfase ao trabalho em equipe Hoje em dia nós sabemos Que não adianta ser brilhante Se não souber interagir com o seu par Com os seus pares Isso que a gente procura Antigamente tinha uma palavra bonita De inteligência emocional Mas ensinar E essas vezes há necessidade Desse ensinamento Que é o trabalho em equipe E esses alunos Quem são esses alunos Que nós vamos receber Aqui na escola de ciência Esses alunos são alunos Que gostem de ciência Então é um aluno que gosta de biologia Gosta de matemática Gosta de física Gosta de química É esse aluno que nós queremos aqui Certo? Como é que nós vamos selecionar esses alunos? Nós vamos selecionar esses alunos Isso aí pode mudar futuramente Mas a base tá aí Primeiramente uma carta de interesse no curso Então o aluno vai escrever pra gente Por que que eu gostaria de fazer um bacharelado em ciência interdisciplinar Ele vai escrever Mandar essa carta pra gente Nós vamos olhar a nota de NEM Nós vamos selecionar um conjunto de alunos E depois a parte final será uma entrevista Como são 40 vagas Selecionando um conjunto de 200 150 é possível Os professores da ILO Fazerem uma entrevista com esses alunos Para ter depois a seleção desses 40 alunos E a gente também vai procurar alunos Que é os melhores colocados nas Olimpíadas É um curso que vai ficar Vocês vão ver um pouquinho mais pro final Mas antes eu vou dar uma visão rápida Por exemplo do conteúdo programático Então ciências da vida Então ciências da vida é a parte de biologia celular Bioquímica, botânica, biologia molecular Genética, ecologia Os laboratórios da ILO são extremamente equipados Na área biológica Tanto na área biológica Como na química, como na física E são equipamentos mais modernos Equipamentos que ele já vai lidar Já vai ter contato na pesquisa Se ele for um pesquisador Entender o funcionamento desses equipamentos E esse é um ponto importante Esse é o ciências da vida Aí tem ciências da matéria E aí a parte Se eu pensar numa parte disciplinar Seria na parte de química e física Então você vê a termodinâmica Teoria do eletromagnetismo Mecânica quântica Sistemas orgânicos Nanotecnologia Mecânica clássica E eu dou uma ênfase aqui Mecânica quântica e termodinâmica Não que uma seja mais ou menos importante Mas elas são aqui E o eletromagnetismo Elas são fundamentais Para nós sabermos tratar de programas De projetos mais na fronteira do conhecimento Por exemplo, linguagens matemáticas Essa é talvez uma parte mais importante do curso Que é o nosso alicerce para todas as ciências Então ele já começa na parte de análise Com cálculo diferencial integral Álgebra linear Ele vai ter já a ciência de dados também Que aí ele vai começar a aprender a parte de programação Certamente em Python Mas já com conhecimento Para ir desenvolvendo a parte de machine learning Inteligência artificial High throughput, big data do modo geral Proabilidade estatística Que é fundamental em todas as áreas do conhecimento hoje E modelagem molecular Então essa é a parte da linguagem matemática E também tem a parte Que nós não poderíamos deixar de fora Que é a parte de humanidade e empreendedorismo E empreendedorismo é para o jovem saber Ter pelo menos uma noção De como é que eu faço para ter uma startup Como é que eu olho a inovação tecnológica Uma patente, etc Essa é uma parte que Nem sempre o estudante tem essa vocação Mas aqueles que tiverem vocação Pelo menos eles vão ter um conhecimento profundo Da ciência E para poder tocar a sua empresa Futuramente, etc E mais, na parte de humanidades Obviamente é fundamental Por exemplo, o caso da ética Particularmente a ética na pesquisa E hoje em dia Isso é essencial Entender Como o impacto da ciência moderna No desenvolvimento da civilização E como toda essa parte histórica A interação do homem Com o meio Que está ao redor dele Com o meio ambiente, por exemplo Inovação Cultura clássica Enfim, temos a parte de humanidades Também Esses alunos Eles estão na escola A Ilum Ela faz parte do CNP E eles começam Fazer uma imersão De uma maneira lenta Ao CNP Então no primeiro semestre Eles vêm duas vezes por semana Aqui Então eles tentam acompanhar Vão participar das palestras Com pesquisadores Ou de algum tema Discutir algum tema específico E já Isso no primeiro semestre O segundo semestre Também Ele continua Com duas tardes Aqui no CNP Quando eu digo no CNP É nos laboratórios do CNP Aí no terceiro semestre Isso vai aumentando Vai aumentando Aqui nesse semestre Ele já está com projetos Ligados ao pesquisador E no sexto semestre É a decisão Do projeto dele Esse semestre É um semestre Para ele Que ele vai desenvolver Esse projeto E vai melhorar Suas habilidades Multidisciplinares Interdisciplinares Também nesse semestre É importante Que esses projetos Na verdade São 40 alunos E são projetos Desenvolvidos por São dois projetos Desenvolvidos por quatro alunos Tá Desses quatro alunos Em um dos projetos Dois deles são PI Que a gente chama de pesquisador O pesquisador importante Que é o líder da pesquisa São dois E dois pesquisadores Que são colaboradores Na verdade São quatro alunos Dois deles funcionando como PI em um dos projetos E outros dois Esses mesmos dois alunos Funcionando como um colaborador No outro projeto Então são quatro alunos E eles tem que olhar Nesse semestre Desenvolvimento De dois projetos Esses projetos Começam a ser Definidos No quinto semestre A gente coloca Um conjunto de projetos Para eles escolherem Ou eles podem propor Também algum projeto E esse projeto Obviamente Eles terão Todo o laboratório Da ILM Para desenvolver E no que for possível Nos laboratórios Do CNP Então essa é uma parte Importante Você vê que ele está Aqui dois alunos Como líder do projeto E outro como colaborador Esse é até um ensinamento De saber Se comportar Diante de uma liderança E ser uma liderança Quem são nossos professores? Bom Os nossos professores A gente divide Em dois Eu diria Duas categorias Que não necessariamente Para diferenciar Mas nós temos Os professores Sêniores E os professores Que chamam de Professores pesquisadores Não que os sêniores Não sejam pesquisadores Mas esses professores Pesquisadores São jovens doutores Que já tem O pós-doc Ou endologia Ou física Química Em humanidades Que já são bem sucedidos Em pesquisa Tem publicações Importantes São formados Em boas instituições Então esse é um grupo De professores Que são tempo integral Dedicação exclusiva À escola E também vamos ter O que nós chamamos De professores sênior Esses professores sênior Serão tempo parcial Dentro da ILO Alguns podem ser Tempo integral Mas são professores De reconhecida Contribuição científica São professores Ou professores Aposentados Professores titulares Aposentados Em universidades Ou professores Titulares Que ainda estão Na universidade Mas que podem Executar Atividades parciais Na escola ILO Esses professores São professores Que têm obviamente Um notório saber E isso é importante E essa mescla De professores jovens Professores sênior Ela é muito importante Na interação Com nossos alunos Bom Qual que é o perfil Dos nossos egressos Alguma coisa Eu já falei pra vocês Mas os nossos egressos É aquele aluno Que a gente gostaria Que ele se adaptasse Rapidamente Ao cenário Que ele vai ter Na frente dele Logo no futuro Ter clareza E objetividade Na forma oral E escrita Ele tem que saber Dialogar com o pesquisador Saber apresentar O seu problema De uma maneira Correta Saber Em outras palavras Transmitir O seu conhecimento E os seus projetos Atuar de forma ética E isso é uma parte importante E uma forma De intervenção Do indivíduo Nas sociedades E nos grupos Que dela fazem parte É o que eu estou chamando De saber Viver Socialmente De uma forma Correta Ética Isso é muito importante Bom Esse resumo Eu já comentei com vocês É uma coisa Todamente nova Nem poderia ser diferente Os alunos Que estão imersos Num centro de pesquisa Que nem o CNPEN As turmas são pequenas E sempre nós vamos ter Aqui os pesquisadores Professores Dedicados Nós temos Vamos ter os técnicos De laboratórios Técnicos de laboratórios Os técnicos de informáticas No nosso grupo Os professores Full time Na universidade Lá na Ilo E os professores Sênior Também participando De ministrar Aulas De laboratório Ou Aulas magnas Também Agora vou passar Só uns slides Para vocês olharem Aqui Esse aqui É onde foi inaugurado O primeiro Galpão Da Santa Cândida Foi em 1990 Num bairro Santa Cândida Aqui em Campinas Era um barracão E é lá Que vai ser O Ilo A nossa escola Totalmente Reformada Hoje ela está assim É É É Uma escola Está muito bonita Ela é muito funcional Para funcionar Nesse Sistema Que nós queremos Ela tem Dois andares São da ordem De 3200 metros quadrados A planta terra Esta aqui Agora vou apresentar Para vocês Algumas Alguns slides Esse aqui é a entrada Do prédio Está aqui O hall de entrada Esse aqui É a forma que está Hoje atualmente Esta aqui Não é a forma Essa aqui é um desenho Mas é mais ou menos isso Eu vou Mais para frente Tem uma outra Fotografia Esse aqui É o atrio É onde Aqui atrás Tem uma lanchonete E tem toda uma parte Para discussão O prédio É todas As salas Com quadro De vidro E lousas Que escorregam Para o aluno Ficar escrevendo Fazendo É uma atividade Bem grande Aqui é o laboratório Úmido Essa foto Ainda não tínhamos Colocado Os equipamentos Né Esta aqui É uma sala De equipamento Especial Mas só está A sala aqui Essa aqui Sala vai ser formada Com Meses de granito Né Para não que haja Vibração Porque aqui Vão Microscopia De tunelamento Microscopia De força atômica E etc E aqui O tipo Da sala de aula Né As salas de aula São salas Esse é Aprendizado ativo O aluno Chega na sala De aula Já sabendo Em princípio Do que o professor Vai falar Então o professor Tem um tempo curto Para apresentar Aquele grande Resumo Né E depois Ele vai Através De várias Iterações Fazendo perguntas Ou colocando Os alunos Em trabalhos Em grupo Para ver Se eles Entenderam Do tema Que está sendo Tratado Né Esse Peer Instruction Que é chamado Né Hoje é utilizado Nas principais Universidades Americanas Se pegar O MIT Por exemplo Né O aprendizado ativo Né É muito conhecido Hoje Mas esse aprendizado Mas esse aprendizado ativo Ele é muito importante A participação Do professor Tá É Só achar Mas é assim O professor Fica Dá pouca Tempo De lousa Não Ele tem um tempo Muito grande Nessa Nessa interação Com os alunos E o mais importante Os alunos Se sentem protagonistas Também Nesse processo De aula E isso Daí Já Tá comprovado Que é um verdadeiro Sucesso Né Aqui Sala de professores Estou dando aqui Uns highlights Do prédio Ilo Aqui É um lugar Pra sentar Conversar Bater papo Aqui É um laboratório O mesmo laboratório Lá de cima Aqui É uma sala De estudo Né Que você Tem É importante Também destacar Que todos os alunos Que estudarem Na escola Ilo Eles vão ter É Eles vão ter Dormitório Certo Por conta Da escola Todos eles No primeiro dia De aula Recebem um laptop Moderníssimo Muito bem Configurado Né E tem direito A uma refeição Nos restaurantes Aqui do CNP Então ele tem Todo um apoio Né É Pra Na parte De 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 moradia Na parte De trabalho Que ele vai ter Computadores Né E também Na refeição É Do almoço É Aqui são pequenas Salas de reuniões Tudo isso é do prédio Tá A área de convivência Aqui Né Ela tá meio seca Sem as plantas É uma área grande Que tem Dentro da escola Aqui tá A sala de estudo Que eu já falei Aqui a sala de microscopia Ela não tá aqui Nessa foto Não tá pronto Aqui são colocados Dez microscópios Né E mais aqui Segue uma outra mesa Para o professor Mas tem na biblioteca Mas tem na biblioteca Que não tem a foto Infelizmente É a foto Da biblioteca Nossa A Nocenepen Tem uma biblioteca Muito grande Com um número Mais de 50 mil Itens Né Mas Lá tem uma biblioteca Com todos os livros Que serão adotados Tem na biblioteca Sala de estudo individual Sala de estudo em grupo O que não falta É exatamente Lugar para estudar Né E E aqui nós estamos Começando a construir No campus Um centro de vivência É Depois Futuramente Estamos pensando Numa sede É Mais pra frente Aqui onde tá O Senepen E aqui mais ou menos Vai ser construído Esse centro de vivência E futuramente A sede principal Nesse ponto aqui Mas enfim O centro de vivência Já deve estar pronto O ano que vem Que é um centro Realmente Para o aluno lá Ou jogar ping-pong Ou assistir grandes palestras Estudar É Discutir É Descansar Uma série de atividades É Das mais diferentes Aí nesse centro E Que fica Esse centro de vivência Tá vendo Aqui é uma arquibancada Grande né É E E Tá Estamos ainda Num modelo arquitetônico Aqui são salas De estudo Né Aqui salas Essa região aqui São Opa Essas Essas aqui são Salas individuais Né Aqui são as suas Arquibancadas Salas de estudos Salas de jogos E etc 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 E eu Agradeço A vocês E eu tô à disposição Qualquer que seja A dúvida E queira tirar Por favor Fale comigo Muito obrigado Um abraço a todos E um bom dia Para vocês